Fala gurizada, LuizHQ, estou de volta aqui com a série de Dragon Age Inquisition. Agora fiquei na dúvida se no início do episódio anterior eu falei corretamente, porque simplesmente me vem a memória de Dragon Age Oranges. Mas enfim, estou aqui divagando, estou gravando esse episódio no sábado, porém pretendo publicá-lo no domingo, domingo dia dos pais, então, para os pais que estão me acompanhando, feliz dia dos pais. Enfim, vamos dar prosseguimento aqui na nossa série de Dragon Age Inquisition. No último episódio, basicamente eu saí lá das terras distantes, voltei para o refúgio, organizei todo o meu inventário, fabriquei alguns itens, então fabriquei essa armadura aqui que o Inquisidor está usando. Também fabriquei a nova armadura para Cassandra. E só não troquei a armadura do Varric e do Solas. Troquei também a espada do meu personagem, aqui do Arthur. Troquei a arma dele. Já falo contigo, só um pouquinho. E troquei o escudo e a espada da Cassandra. Então, o último episódio foi um episódio bem protocolar, digamos assim. Basicamente, eu organizei a casa para poder prosseguir. E eu decidi vir aqui para o novo mapa, para a nova região, que é a Costa da Tormenta, que é um mapa também tão grande quanto as terras distantes. E eu decidi vir para cá para dar mais... Tentar progredir um pouco mais, não só na história, mas também com o personagem, porque as quests que ainda restam lá em terras distantes, eram quests com nível um pouquinho acima do meu personagem. Então, o que dificulta também bastante a progressão. Então, decidi vir para cá para a gente conseguir avançar. E também subir de nível, subir de nível. Então, deixa eu falar aqui com o personagem. Informe. Ela me pediu aqui mais alguns itens para a gente progredir. Bom, para onde eu vou primeiro? Primeiro, vamos ver as quests que a gente tem aqui em Costa da Tormenta. Costa da Tormenta. O que é que temos? Soldados da Inquisição foram enviados para se encontrarem com um grupo de bandidos que opera na Costa da Tormenta. A Inquisição perdeu contato com seus soldados antes do seu ponto de encontro planejado com os bandidos. Avance para o ponto de encontro. Ok. E aqui já tem outras quests, né? Fechar a fissura, acampamento estabelecido, sinais dos guardiões. Opa! Tudo que envolve os guardiões me interessa. Há sinais de que alguns guardiões cinzentos passaram pela área. Mas os batedores não conseguiram rastreá-los com todos os bandidos ao redor. Ok? Vamos fazer isso também. E aqui a quest que eu acabei de ativar. Vários navios abandonados e encalharam na praia podem ser recuperados para o uso da Inquisição. Então, reúna materiais para o conserto. Algodão e pele de predador oculto. Bom, vou seguir a quest que já está marcada aqui. Porque é bem provável que ela que vai me levar para o próximo companion do jogo. Que é o nosso glorioso touro de ferro. Então, para quem já jogou, sabe quem é. E a gente encontra ele justamente aqui. Porém, eu lembro que era para cá, né. E a quest está marcando para cá. E agora? Eu vou por aqui. Vou por aqui. Olha ali. Olha lá o oculário. Já mudei a rota de novo, né. É, cara. Não tem. Games de mundo aberto sempre acaba mudando a rota. É o que torna, né. Basicamente é o que torna jogos de mundo aberto interessantes, né. Tem locais para explorar. Tem nada para cá. Ali tem. Acho que é um NPC aliado. Não estou achando mais nada. Caramba. Caramba. Caramba, não estou. Encontrei uma peça só. Ah, ali, olha. Está bem longe. Ali uma estátua provavelmente de um anão. Ah, lá em cima, um cara muito longe. Ok, como é que eu saio agora? Fragmentos. Oceano. Ocão. Algo... Quanto lá no qual adoro toda a água é a Kerkwaw. Foi uma longa jornada para mim. Considerando a companhia, eu sou surpreso porque não me sentia mais lento. Ah, sabia que deveria ter algo aqui, né? Só caverna. E aí, cheio de aranhas, provavelmente. E aí, será que eu exploro agora já? Ah, já vou entrar aqui, né? Pra antecipar. Cheio de aranhas. Meu Deus. Ah, não era, hein? Agora sim, tem uma arma gigante. Ah, morri. Não, não. Não morre, não morre. Ah, morri. Ah, morri. Ah, droga. Ah, completei a quest ali, né? Prezador oculto. E aí, levantem, gente. Ah, mas apanhei aqui. Gastei todas as minhas poções já. O cara, tá muito escuro aqui. Será que eu deveria ter pego a tocha aqui? Deixa eu ver se consigo pegar ela. Não, não consigo. Caramba. Balzinho. Armadura média de aventureiro. Ok. Onyx. Ah, era uma caverna bem pequena mesmo. Só pegar um. Até me perdi. Cadê a saída aqui? A caverna é uma caverna pequena, mas eu me perdi. Ok. Não. Ok, ok. Esses caras aqui são aliados. Basicamente, eles vão mudar alguns itens. Cajado brilhante. Bom, acho que eu já peguei erva comum o suficiente, né? Lótus de sangue. Cara, era pra ser aqui o encontro com o touro. O touro de ferro. Pelo visto é no outro lado do mapa mesmo. Opa. Ah, o fragmento. O fragmento que eu tinha visto aqui. Dele. Cara, tem mais 12 fragmentos pra achar. Opa. O que é disciplina conquista? Um pouquinho de lore aí, mas... Enfim, quem quiser ler pode pausar. Vamos em frente. Será que por aqui eu chego no objetivo? Opa, tem mais local pra explorar aqui. Ah, é ferro. Achei que era um material especial. Ferro eu tenho bastante, né? É, eu sei que eu tô indo pro lugar totalmente oposto, né? Mas... A gente precisa explorar também, né? Faz parte do gameplay. No final do parto do parto do Heighton, quase todos os caraceres são revelados como um espio ou um traito. Espera, você já leu meu livro? Foi na biblioteca Inquisição. Todo mundo só Donnan tentou ser em desguiço. É isso comum? Ainda estamos falando sobre livros, ou você está perguntando se todo mundo eu conheço é um agente segredo? Hum, interessante. Ah, aqui já tem a ligação ali pra ilha ali. Eu achei que era uma ilha, mas não. Ó, encontramos mais uma caverna. Deixa eu ver se tem algum segredinho por aqui. Panorama... Panorama de Morin. Não faço a mínima ideia do que eu vou encontrar, mas tô avançando aqui. Olha ali, dragões. Ah, o dragão aqui dessa área deve estar aqui, cara. E tem um... Caramba, eu não salvei. Deixa eu salvar aqui antes. Salvou? Salvou. Eu vou encarar esses filhotes aí de dragão. Vamos ver o que acontece. Vamos ver o que acontece. Ah, nível 8. Nível 8. Tá... Tá... Tá equilibrado. Se bem que eu sou nível 6, né? Nível 8. Mas ele tá marcado em cinza, hein? Então eu acho que a gente consegue. Vamos tentar. Cara, eu acho que eu esqueci de fazer uma modificação na minha arma. Ah, eu me esqueci que eu tava sem poção. Droga, droga, droga. É o códex desbloqueado. Filhote de dragão. É, com certeza eu vou morrer aqui. Só sobrou solas. É, se eu tivesse poções aqui, é bem provável que eu conseguisse vencer, né? Mas enfim, vamos voltar porque aqui não vai dar. Aqui não vai dar. Mas fiquei curioso pra saber o que temos aqui. Ó, tem mais uma fissura aqui. E uma quest, ó, o fragmento que eu vi ao longe. O que é que eu vi ao longe. Nós subimos para chegar a praia. Já parece que foi tão longo atrás. Eu não falei nenhum escudo dos templários. Cara, eu acho muito bacana essas estátuas anões no jogo. Bom, olha aí. Pode vir. Não, 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 não. não fui tão mal. Tem mais inimigos ainda. Peraí que eu vi algo aqui, deixa eu salvar. Caramba! Queria atrair um furbês. Opa, opa, tem um inimigo aqui atrás, deixa eu ver quem é. Como é que tu veio aqui, cara? Vem cá, volta aqui. Que inimigo é esse? Cara, volta aqui. Tem mais inimigos ali na frente, eu acho. Esses devem ser os bandidos de Harding, Pinch. Pareceram do nada os bandidos. Tem mais dois ali, um, dois e esse arqueiro. Será que vale a pena? Vou tentar. O cara se afogou ali na água. Cara, muito bom. Eu estou de volta. Eu estou de volta. Descubro! Não sei se vocês repararam, mas tinha um inimigo que estava vindo, ele veio aqui para a beirada, caiu na água e morreu. Basicamente os personagens não podem nadar aqui. Tá, vamos voltar lá para a caverna, que ainda tinha inimigos lá. Vamos salvar aqui. E atrair só um deles. E aí? 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 punho de adaga, chapéu mais um cajado brilhante espada longa eu acho que agora não tem mais nada cara, eu gostei muito desse visual aqui da... olha aí pra onde saiu os inimigos? que bagunça todo mundo quase morrendo cara, e tem vários inimigos ali bom, vamos em frente putz, aranha entra, cara até aqui eu vou morrer não não sai só sai só droga não o problema é que eu não tenho como fugir da mina só se eu for direto pra saída consigo pior que eu queria explorar ali pra direita pra esse lado aqui o que eu posso fazer é tentar atrair ela pra cá não 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 é a velha estratégia de derrotar um inimigo por vez agora só tem mais uma ali dá pra avançar droga, morreu direto foi levanta Arthur, levanta vou explorar mais um pouco aqui vamos ver o que tem desse lado bastante erva, bastante ferro cara, eu lembrei que em uma dessas áreas tem um gigante só não sei se é aqui acho que é mais pro final do mapa e aí, será que é inimigos ou aliados eu não vou arriscar porque eu tô mal de vida então vou explorar pro outro lado parece que tem um caminho aqui pela montanha olha aí olha aí pra te ver como é bom sempre explorar acho que você conseguiu chegar no topo ali olha aí astrália astrália e aí 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 ou e aí e aí e aí os e aí seques e aí e e aí Seja de localização dos outros líderes. Estão mostrando inimigos lá embaixo. Percebe. Bom, vou explorar mais um pouquinho. Estou chegando numa área de quest aqui, né? De missão. Deixa eu dar uma olhadinha no mapa. Ó, eu fiz toda a volta e vou chegar justamente no local da missão. Porém, eu estou detonado, né? O ideal seria eu voltar para o acampamento. Reabastecer. Opa, inimigos, inimigos. Volta, volta, volta. Ha! E ele veio até mim, né? Ok, tudo bem. Um só não tem problema. Não tem problema. É um... É um de caça dos bandidos. Bom pessoal, basicamente esse episódio foi de exploração. Explorando aqui a costa. Da costa da Tormenta. E... Eu acho que eu vou encerrar o episódio por aqui. O que que eu vou fazer? Eu vou voltar para o acampamento. Para reabastecer. E depois eu vou... No próximo episódio eu vou seguir a linha reta aqui. Para ir para a quest. Aqui para o objetivo. Então eu já vou viajar aqui para o... Para o acampamento. Foi bem rápido aqui no Fast Traveler. Então... Vou encerrar o episódio por aqui. E no próximo episódio focamos aí no objetivo. Esse foi um episódio mais de exploração. Que é o que teremos bastante aqui na série, né? Eu estava pensando uma forma de deixar a série um pouco mais dinâmica, né? Não explorar tanto. Mas, cara... Um RPG não tem. Não tem como não explorar, né? Então eu acho que eu vou... Eu vou manter esse ritmo aqui da série. Mesmo que isso acabe alongando a série um pouquinho mais. E com certeza eu não vou conseguir cumprir o objetivo de finalizar aí Dragon Age Inquisition Antes do game... Do lançamento do próximo game, né? Do Dragon Age The Velwart. Mas enfim. Enfim. Vamos prosseguir aí. Eu estou gostando bastante de revisitar aqui Dragon Age Inquisition. Então com certeza eu vou dar prosseguimento na série aí. No meu próximo... No meu próprio ritmo aí. Então continuar explorando, fazendo quest e aproveitando o máximo aqui do jogo. Então é isso aí, gurizada. Espero que tenham gostado. Comentem. Avaliem. E até o próximo vídeo. Valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau.